Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal pra falar o giro de notícias do Botafogo Antes disso, se inscreve no canal, deixe seu like, comente, é importante pro crescimento Essa nova camisa do Botafogo, lindíssima, 90% já foi comercializada A torcida vem chegando junto, gostou do novo modelo, a capa tá de parabéns Realmente tá muito bonita a camisa, a torcida do Botafogo tá comprando Tá chegando junto, e que bom né, que bom porque a camisa do Botafogo já é linda em si Agora com o novo fornecedor também caprichando mais ainda, vai ficar show de bola A torcida comprovou o que eu sempre digo no canal, que faz a diferença Que com o estádio mais ou menos cheio, faz a diferença Nesse jogo contra o CSA deu 18 mil, e foi um dos grandes destaques Como saiu o gol do CSA, a torcida cantou, apoiou, gritou E isso deu ânimo pros jogadores ir buscar a vitória Então pro próximo jogo tem que continuar com a promoção Incentivar o torcedor aí, sabendo que é um ano difícil É um ano que o Botafogo não foi bem nas competições Então essa é a hora em que você dá uma moral pro torcedor, botar a promoção de ingressos Pro torcedor comparecer Primeira contratação da Botafogo S.A. deve ser o zagueiro Gabriel Já nos bastidores do, nos bastidores do General Severiano O nome dele vem sendo muito bem falado sobre essa situação de comprar, né, o passe dele Ele tem empréstimo de dois anos com o Botafogo devido a transferência com o Igor Rabelo Então Gabriel pode ser essa primeira contratação da Botafogo S.A. Se inscreve no canal pra vocês receberem a notícia fresca do Botafogo É importante pro crescimento, vocês fazem a diferença E pra terminar aqui também deixar Marcelo Benevenuto Vai ficar três semanas afastado devido ao problema na coxa, sentiu E esse deve ser um desfoque aí pro Botafogo Lembrando que o Cano entrou bem no jogo, substituindo ele contra o S.A. Botafogo apostando muito bem na garotada Vamos ver se pro ano que vem monta um time mais forte Que dê estrutura pra essa garotada mostrar o seu futebol Valeu galera, se inscreve no canal É importante pro crescimento Vocês fazem a diferença E muito obrigado E até o próximo vídeo